Balandro é balandro mesmo Balandro é balandro mesmo Quem fala mal do malandro, compadre, só pode ser por despeito Malandro é um cara bacana, homem de moral e respeito O defeito do malandro é dinheiro, bebida e mulher Como é que é? Balandro tem cabeça feita, o malandro sabe o que quer Como é que é? Malandro é malandro mesmo Malandragem Malandro é malandro mesmo Fala malandro Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo O malandro foi brancura, foi camisa preta, foi o milhãozinho Que não trabalhava e andava limpinho E muitas mulheres lhe davam carinho O otário lá do morro metido a malandro Metido a valente, assaltava o operário Botava pra frente, mas foi enterrado com muita gente Fala malandro Malandro é malandro mesmo O malandro é malandro mesmo Fala malandro O que você tem nessa cabeça? É cabelo com o malandro Malandro é malandro mesmo O malandro de primeira tem que ser considerado Na portela ou na mangueira Quando chega está chegado O bom malandro não briga e nunca faz Arruaça e nunca se mete E intriga por causa de uma cachaça Fala bicho Malandro é malandro mesmo Malandragem Malandro é malandro mesmo Fala malandro Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Quem fala mal do malandro, compadre Só pode ser por despeito O que faz? Malandro é um cara bacana Homem de moral e respeito O defeito do malandro É dinheiro, bebida e mulher Como é que é? Malandro tem cabeça feita Malandro sabe o que quer Como é que é? Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo O malandro foi brancura Foi camisa preta Foi o Miguelzinho que não trabalhava E andava limpinho E muitas mulheres lhe davam carinho O otário lá do morro Metida malandro Metida valente Assaltava o operário Botava pra frente Mas foi enterrado Como indigente Malandro é malandro mesmo Malandragem Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Solta a franga, meu irmão Malandro é malandro mesmo Um malandro de primeira Tem que ser considerado Na portela ou na mangueira Quando chega está chegado O bom malandro não briga e nunca faz Arruaça e nunca se mete Em intriga por causa de uma cachaça Solta a franga Malandro é malandro mesmo 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 Outra vez Malandro é malandro mesmo 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 Obrigado.